Me dá aqui Natália Mendonça, que tá ao vivo comigo, mas antes da Natália falar como é que vai ser o final de semana daqui pra frente, como é que vai ser a semana daqui pra frente, a semana ainda, que hoje é só terça-feira, vamos dar uma olhada em Goiânia como é que tá? Essa câmera tá onde? Não é difícil o óleo, né? Mostrando aí que o tempo tá meio carrancudo, assim, não tem muito sol, tá meio embaçada, aquela coisa depois da chuvinha de ontem, foi uma chuvinha gostosa, provocou estragos em algumas regiões, região norte de Goiânia, Guanabara, teve muitos problemas e tiveram muitos problemas ali com energia e tudo mais, olha aí, ó, mais imagens que você acompanha, né, a movimentação um pouco mais limpa, essa imagem mostrando pra você, e a Natália vai trazer informação pra gente como é que, aí, ó, lá do Morro, põe a imagem do Morro do Mendanha, aí, ó, essa imagem tá lá no Morro do Mendanha, mostrando também que tá basicamente limpo, né, do Alto de Goiânia nesse momento, mas o que esperar dos próximos dias, Natália? Ah, a gente pode esperar que esse calor vá embora, viu, Oloares? A gente passou aí por essa quarta onda de calor, tava trocando uma ideia com o André Amorim pra saber dele como é que funciona esse negócio de onda de calor, de frente fria, o que ele me explicou foi o seguinte, pra ficar de uma forma bem resumida, enfrentamos essa quarta onda de calor, principalmente aqui no estado de Goiás, essa onda de calor, esse calor intenso tava bloqueando a chegada da frente fria, o calor está passando, a gente ainda sente ele, mas não de forma tão intensa, e essa frente fria vai se aproximando, o calor deu essa reduzida, deve permanecer aí até quinta-feira, mas não tão intenso, a frente fria e a umidade vão se aproximando, elas vêm da região norte do país, e aí é aquilo, né, calor, mais umidade, a gente aprendeu na escola, gera chuva, as chuvas devem chegar então a partir de sexta, sábado, e aí permanecer até o final do mês, só que infelizmente vem aquela chuva pesada, viu, pode ser chuva com muito vento, tempestades mesmo com raios, ventania, e quem sabe aquela chuva com aquelas pedrinhas de gelo, né, a criançada que gosta, mas às vezes acaba quebrando algumas coisas por aí, vamos ficar atentos, não tem como a gente controlar muito, né, essa questão da temperatura, enfim, sobe, desce, vem essas chuvas pesadas, mas a chuva acaba trazendo um pouquinho de alívio, como você disse, aquela que caiu ontem à noite trouxe um certo alívio pra quem precisava descansar, né, aquele descanso mais fresquinho, né. Agora, a gente pode preparar um Natal, pode preparar uma tenda, um puxadinho, uma lona, alguma coisa nas festinhas de Natal, ô Natália? Exatamente, Aloare, se a previsão é pro final de semana, o pessoal costuma comemorar o Natal, aí fazer a ceia de Natal de sábado pra domingo, do dia 24 pro dia 25, provavelmente aí, na verdade, de domingo pra segunda, me enganei aqui, de domingo pra segunda, provavelmente vai ser debaixo de chuva, viu, o pessoal que estiver pensando em passar aí no quintal, no sereno, pode se preparar e preparar uma tenda aí pra não ficar molhado. Ou seja, então vai ser nesse negócio, sol, chuva, sol, chuva, então o melhor é preparar uma ceia dentro de casa, né, Natália? Nada de ao ar livre, nada disso, porque pode ter uma surpresinha, né? Exatamente, tem muitas pessoas que acabam preferindo, Aloare, fazer só um almoço no domingo mesmo, né, que é o dia 25, na segunda, perdão, tô com o domingo na cabeça, na segunda-feira, dia 25, pra comemorar mesmo o Natal e tudo mais. Só que aí durante o dia fica essa mesma sensação que a gente tá tendo aqui agora, como choveu ontem e o sol apareceu, fica aquela sensação de mormaço, aquela sensação de tá tudo muito abafado. Eu errei no look claramente com esse casaquinho aqui, porque eu tô assando, meu bem. Realmente fica muito quente e mais pro final do dia vem aquela chuvinha pra refrescar. É, pode tá quente, mas tá bonito, viu, Natália? Obrigada. Ganhou um pontinho. Ganhou um pontinho. Não, eu gosto, você fica bem com essa cor aí, bacana. Natália, agora você é daquelas pessoas que deixa tudo pra última hora, a lá, o Loares, ou prepara tudo, fazendo checagem por checagem, quem tem que comprar antes, aquela coisa toda? Não, eu faço com antecedência, viu, Loares? Costumo fazer listas, uso o celular mesmo, faço as listinhas, coloco aqui quem vai trazer o quê, no caso, por exemplo, de uma ceia de Natal, quem vai fazer o quê, quem vai trazer o quê, fulano traz bebida, fulano traz o peru e no final dá tudo certo. Não, para aí, Natália. Você não vai fazer festa de quilitrim, não, vai? Festa de quê? E litrim, né, o que vai beber e um quilinho de carne. Não, você vai bancar festa, Natália, é final de ano, seja mão aberta com os amigos, com os parentes. Geralmente. Quando a gente faz em casa, o dono da casa costuma oferecer a maior parte, mas o restante pode trazer, né, um copinho descartável, se for o caso, né, se você não for servir com as suas louças chiquérrimas. O outro pode trazer alguma coisa para complementar, um sorvete, uma sobremesa, não custa nada, né, gente? A gente divide um pouquinho. Natália, agora, aquela pergunta que, desde que a gente é criança, a gente escuta. Tem passas ou não tem passas no arroz? Ixi, por mim pode ter, meu irmão, porque até no macarrão de domingo eu coloco passas. O quê? Seja Natal ou não, eu estou colocando. Delícia! Não, eu também gosto, inclusive eu adoço bolo de banana com passas, né, ao invés do açúcar ali, você coloca passas para adoçar, fica muito bacana mesmo. Então, ó, fica aí, isso que a gente está falando aqui, gente, a gente está brincando, mas é muito sério. A gente não está na época de ninguém bancar festa para ninguém não, né, Natália? Faz a lista ali, ó, você vai levar o quê? Ah, eu consigo levar um peru, não, eu consigo um pernil, não, eu consigo tal coisa. Vai fazer na lista, meu amigo, cada um leva um prato, cada um leva alguma coisa, porque ninguém merece bancar festa para ninguém, né? Você concorda, Natália? Cada um, todo mundo se divertir, tem o tempero de todo mundo, né? Não, e o mais feio, Loares, eu vou te contar o que que é. Todo mundo participa, né? Tem a tia que leva o mousse de maracujá, outra que leva o sorvete e tal. Aí, quando sobra, a pessoa quer levar o restinho para a casa dela, já que foi ela que levou gente, isso é feio, deixa para o dono da casa. Feio demais. Para, horroroso! Você está rindo porque você já passou por isso, meu irmão. Eu já passei por isso. Eu acho é bom. Natália, você sabe que as pessoas que fazem isso costumam esconder a vasilhinha do que ela levou, para pouca gente comer, né? Não, então já que sobrou, né? E leva. Não, é feio mesmo, é feio mesmo. Eu sei que isso não é bonito, não. Mas então faz assim, gente, é uma forma de você democratizar a festa, né? Porque aí você vai, todo mundo vai contribuir, todo mundo vai colaborar e uma coisa básica. Se você vai na casa de alguém que é muito íntima sua, ajuda a lavar as louças, ajuda ali a organizar a casa para te ir embora. Se oferece ali para fazer alguma coisa, meu amigo, porque oferecer festa dá trabalho. A não ser o povo igual o Tayronia, que é rico, contrata buffet, garçom, pessoal para fazer a limpeza. É isso que você vai, mas assim, lá em casa, lá em casa esteja à vontade para limpar, para fazer tudo, para juntar o lixo, de repente até amarrar e pular, né? Só para coleta, beleza? Natália, obrigado, viu? Então vamos organizar, o importante não é o luxo. E sem contar, gente, aquele negócio é o seguinte, coloca três perniz ali, dois peru, dois não sei o quê, num comando daquilo, né? Faz um pouco menos de comida, mas dá uma variada ali para a gente comemorar bacana. Obrigado, viu, Natália? Até daqui a pouco, né?